É uma coisa muito comum entre os homens A insegurança é de não ser suficiente, de não ser provedor, de ser ridicularizado na frente dos amigos A insegurança é uma coisa constante quando a gente tá conversando entre os nossos amigos E nos comportamentos que a maioria dos homens adotam no dia a dia E por causa dessa insegurança, muitos homens vão buscar algum jeito pra resolver ela Como combater essa insegurança? Como combater esse sentimento de que eu não sou capaz? E nessa, a gente acaba dando combustível pra muito golpista na internet Que não só ganha audiência inventando fórmulas mágicas de você ser mais homem Como ainda tira uma grana de uma galera com curso fajuto E nessa última semana, a gente viu um desses nomes da internet ser completamente desmascarado Num surto que foi tão absurdo, mas tão absurdo Que não só deixou uma galera indignada, assim, com a tosquice do que tava acontecendo Como rapidamente virou aí um dos maiores memes de 2021 até agora Mas vão com calma que eu vou explicar a história direito pra vocês Existe esse cara chamado Matheus, que ele tem um canal chamado Alpha Spirit E nesse canal dele, ele dá dicas de como você ser mais homem Você ser um macho alfa e você não precisa de mulheres para ser feliz Porque você precisa ser sozinho, ser um homem frio e calculista E além disso, ele vende alguns cursos com esse mesmo blá 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 aí Que a gente vê igual em vários lugares diferentes E só muda o nome E nenhum nome muda direito, né? Porque eu troco o espírito por qualquer outra coisa Alfa vida, alfa homem, alfa lutador É sempre a mesma coisa Tudo os nomes iguais Parece que foi feito num gerador de Lero Lero E esse maluco tava fazendo uma live com a namorada dele Que ele arranjou faz pouco tempo E a galera, como não gosta muito de mulher Tava xingando que o cara tava namorando Que ele tinha traído o movimento Que ele não era mais o mesmo E tava descendo o pau no maluco porque ele tinha uma namorada É muito absurdo, cara A galera tava reclamando que o maluco tinha uma namorada E esse é o público que ele criou Essa é a galerinha dele que ele alimentou aí por muito tempo E é isso que você recebe quando você alimenta esse tipo de cultura E aí no meio da live dele Ele falando lá a parada dele Alguém chamou ele de beta E o cara surtou Não é que ele surtou que ele só começou a xingar o cara Começou a falar Você vem aqui me chamar de beta? Eu sou um macho beta Vem me chamar de blúpio De blúpio Eu sou um blúpio Eu que exalo testosterona E o cara pirou Pirou Começou a falar inglês Ninguém entendeu nada Começou um sotaque racambólico Tirou a camisa Quase empurrou a namorada pra fora da live E a mina Não, de boa Calma tal O cara parou de ouvir Parece que a namorada nem tava mais lá Completamente figurante da história E aí tirou a camisa pra mostrar que ele era mais homem E começou a fazer flexão pra mostrar que ele era um macho alfa E ficou completamente surtado A um passo de começar a chorar numa live E aí vem a principal pergunta desse vídeo Se o cara é tão macho alfa Se ele vem de curso de macho alfa Se ele é um homem Tão hétero Que ele serve de exemplo Pra todos os homens Seguirem a regra dele Por que ele se ofende Quando alguém chama ele De beta? Vou tentar traduzir Pra linguagem dele E dos amigos dele Por que um leão Se incomodaria Com o xingamento de uma ovelha? Porque esse papo de macho alfa Só funciona no imaginário masculino E é um papel Que muitos caras fazem Pra arrancar o seu dinheiro Através de cursinho no Hotmart Ou de doações na internet Mas é um papel tão difícil de manter Que a gente viu quão rápido Esse maluco saiu do papel No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí Sobre essa cultura dos machos alfas E de quão rápido cai a máscara deles Que as vezes você precisa fazer só um Que os caras desmoronam Pra quem não me conhece Meu nome é Edson Castro Sou jornalista e apresentador Esse é Manual do Homem Moderno O maior canal de conteúdo masculino Da internet brasileira Desde 2012 Combatendo aí Golpista Que se faz de macho alfa Pra arrancar o seu dinheiro Através de curso Se você tá cansado De ser feito de otário na internet Por essa galerinha Que faz um papelzinho Mas não sustenta por 5 minutos Se inscreve aqui no canal Que aqui não tem lero lero Aqui não tem bobeira Aqui não tem personagem Aqui é vida real Com todas as falhas E qualidades Que um homem de verdade deve ter E sempre Na humildade E no processo de evolução E nunca querendo cagar a regra Pra vocês o que é ou não Ser homem Então Se você ainda não é inscrito Clica aqui pra se inscrever E bora pro vídeo Primeira coisa que a gente Precisa entender É que tentar manter Esse papel de macho alfa É algo super lucrativo Isso existe Desde quando a gente Criou o Manual To Homem Moderno Lá em 2012 E sempre vai existir O que muda talvez Seja o nome Mas sempre vai ter um cara Dizendo pra você O que é ser homem De verdade E apontando pra você Como você não é Homem suficiente Como seus amigos Não são homens suficientes E como a sociedade Onde você vive Não tem homens Suficiente Isso aí vem há 10 anos Há 10 anos Eles estão inventando E tentando manter Esse mesmo tipo de papinho E repara Não existe um Desses malucos Que falam de Ser um macho alfa Ser um homem frio Calculista Que não tenha um curso Pra te vender Que não tenha uma série De livros Ebooks Que não tenha uma mentoria Que não tenha algum jeito De arrancar o seu dinheiro Com esse papinho E a prática deles É muito simples Ele vai estar sempre Apontando o seu problema E falando Que você deveria Ser E mostrando ali Um estilo de vida Que é praticamente Inalcançável Então ele aponta Tudo que você faz de errado Tudo que você deveria fazer E pra você chegar lá Ele fala Se você quiser ser Tão macho alfa Quanto eu Eu te dou o meu curso Que você vai chegar lá Ele vai problematizar Praticamente tudo Em que você vive O jeito como você se veste As pessoas com que você relaciona Como você ganha dinheiro Como você lida com sua família Como você lida com seu trabalho E ele vai vender Um estilo de vida Praticamente inalcançável É a fórmula básica Do marketing digital Você aponta uma dor Uma falha Do seu cliente Você dá pra ele Uma solução Através de um curso Só que você nunca dá Todas as ferramentas Para ele resolver Essa solução Porque afinal de contas Se você consegue chegar No estilo de vida perfeito Você para de consumir Você para de consumir Você para de consumir aquele curso Você para de consumir Aquele conteúdo dele Então esse cara vai estar Sempre idealizando Um conceito de masculinidade Onde você tem que estar Com uma lancha Com super modelos Da Europa Com armas Com milhões de reais E ouro e diamantes Porque com o terno do Thomas Shelby E um corte de viking E tatuagem de viking No corpo inteiro Porque senão você não é Um homem de verdade Macho alfa É impossível viver isso É tão impossível Que o próprio Matheus Do Alpha Spirit Tem um curso De como ser homem De como parar De se masturbar E alcançar a masculinidade Perfeita E parar de começar A ignorar as mulheres E viver por si só Cobra 200 reais Por curso E já ouvi falar De curso dele Que chega a 500 reais Até um pouco mais E mesmo ele Não consegue chegar No padrão que ele quer Mesmo ele Não consegue alcançar Esse estilo E o Alpha Spirit Era considerado Por muitas pessoas Uma referência Em conteúdo alfa Na internet E nem ele consegue Se segurar no papel E você vai ver Que eu falei bastante Ao longo desse vídeo Sobre se segurar no papel Porque isso é uma coisa Muito fácil de fazer Na internet Eu conheço um monte De influenciador Muitos deles Que são pessoas incríveis Gente boas Maravilhosas Que fazem um papel Incrível na frente da câmera Desliga a câmera São os arrombados É uma galera falsa É uma galera que mente Que é tóxica É fácil pra caramba Você ser super macho Alpha Em 10 minutos de vídeo Porque você faz um recorte O que você está vendo Agora aqui É um recorte É um pedaço De mim Eu desci pra esse estúdio Eu me arrumei Eu me preparei Eu roteirizei esse vídeo Você está vendo um recorte Na minha vida Quem estuda comunicação Pode procurar um texto Que chama Simulacro e simulação Onde a gente fala Da artificialidade Das redes Esse papel de macho Alpha É uma coisa muito simples O cara se filma Fazendo exercício O cara se filma Beijando uma mina O cara se filma Fazendo uma barra Falando uma coisa Com voz grossa Junta aqueles 10 minutos E você acha que o cara Vive a vida Do Thomas Shelby O cara é o cliente Quando ele não é Ele é um ser humano Normal Só que na internet Ele precisa manter Esse papel de macho alfa Ele precisa manter Essas impressões Porque quanto mais Essas impressões Ele mantém Mais iludido você fica E mais curso ele vende Mas é muito difícil Você manter esse papel 24 horas por dia 7 dias por semana E quando você cai Numa live O papel do cara Derrete Derrete Ao ser chamado De uma coisa simples Como beta Ora Matheus Você é o cara Que adora Chamar a galera de beta Você é o cara Que adora Apontar os outros Na sua live Você é o cara Que adora Xingar os outros Mandar seus seguidores Atacarem os outros canais E você não consegue Segurar a marimba Que você toca Você não consegue Segurar a pressão Que você bota Eu tô tentando fazer Esse vídeo sério Porque é pra não Tá rolando no chão De dar risada Porque é ridículo Que papel é esse? Virou piada Até mesmo entre a galera Que é do mesmo grupo dele Os grupinhos de Redpill Wigto De Homem Alpha Não demoraram um dia Pra tá ridicularizando ele E menosprezando ele Falando que ele nunca Foi tão bom quanto eles Que ele nunca seguiu O princípio deles Agora ele é um beta No meio dos alfas Ele é um macho alfa beta No meio dos macho alfas É ridículo Nem a galera que prega A mesma coisa que você Te sustenta Você tentar provar Ser algo que você não é Pras outras pessoas É algo que é emocionalmente E fisicamente cansativo É desgastante Você vai tendo um custo psicológico Muito grande seu E em algum momento Você esquece quem você é Você perde o norte Você perde o foco Você perde suas prioridades Você fica tanto tempo Tentando agradar um grupinho Da internet Que você esquece da vida real Das pessoas com as quais Você se relaciona Você vira uma pessoa Que tá tentando agradar Um fórum de internet De pessoas que você nem conhece Nem sabem quem é E de mentores Que tão só querendo o seu dinheiro E a sua vida Tá indo pro ralo Tá tentando seguir um conceito Que não existe Que nem eles tentam fazer Que desligou a câmera Tá todo mundo falando fino Tá todo mundo Mano Sendo pessoa real Tá todo mundo pensando Em pessoa normal Os caras tiram a fantasia De viking deles Tiram a fantasia de pick blind Você vai ser um ser humano real E você tonto Dando dinheiro pra essa galera Você tonto Pagando curso de red pill De migto De homem alfa De homem de valor De escola de homem Tonto Nem eles mantêm esse estilo de vida E você querendo manter Eu citei alguns nomes Mas vai tá toda hora mudando de nome Porque eles precisam mudar de nome Porque os nomes vão sendo ridicularizados Conforme vai caindo a máscara Eles precisam inventar um nome novo Pra falar Ó, a gente não é Por exemplo, antes Era os Pua Os Pua eram os macho alfas E aí a galera começou a odiar os Pua E aí vieram os homens alfas E aí depois vieram os homens de valor E agora vieram os migto E aí vieram os red pills E aí vieram os pick blinders E aí vieram sei o que E aí vieram os cristões conservadores de Olavo E toda hora eles vão estar inventando um nome diferente Pra você não sacar Que é tudo a mesma farinha Do mesmo saco Então já fica avisado O golpe tá aí Cai quem quer E agora eu quero dar um recado Particular pro Matheus Do Alpha Spirit E aqui eu não tô falando pra Figura jurídica do Matheus E não tô falando pro personagem Que ele finge ser na internet Tô falando pra pessoa Matheus Cara Já passou da hora De você buscar uma terapia Se você quiser A gente fez um vídeo aqui Explicando que todo homem Deveria fazer terapia Você tá derretendo nesse papel E é foda ver Que algumas coisas Que você pregava até ontem Você não consegue mais manter hoje Você arranjou até uma namorada Até ontem Falava que não confiava em mulher nenhuma Pô, arranjou uma menina Que parece ser da hora Que se importa com você Que gosta de você Que tá do seu lado Num momento difícil Num momento bom Eles adotaram dois gatinhos Eu vi os gatinhos Os gatinhos são lindos Pô, super legal Tá construindo uma coisa Com alguém que a gente gosta Com alguém que a gente ama Bem-vindo ao mundo dos homens reais A gente se relaciona com mulheres De igual pra igual É co-protagonismo A gente conversa numa boa A gente não precisa xingar as minas Na internet Homem tem defeito Homem não precisa ser Uma estátua de mármore O tempo todo Você caiu Como todo homem cai Um momento ou outro Você fraquejou Como todo mundo fraquejou Até Jesus Cristo fraquejou Porque você não fraquejaria Cara, bem-vindo à vida real Esse momento Se não for um momento De aprendizado pra você Nenhum outro vai ser É muito triste ver Que por causa dessa crise Você praticamente Quase apagou o canal inteiro Privou todos os vídeos Sumiu com as coisas Nas redes sociais Pra evitar ser motivo de piada Você botou o seu negócio Em risco Você tá perdendo dinheiro Você tá sendo afetado financeiramente Você trabalhou tanto tempo Pra criar um conteúdo Pra criar um canal Pra criar uma metodologia E tudo foi embora assim Porque você criou uma ilusão Criou uma mentira Que nem você consegue manter Essa é a hora de se reimaginar Muitas coisas que você acredita Eu também acredito Eu acredito que a gente Tenta sempre buscando Se desenvolver Eu acredito que o caminho Pra gente ser feliz É estudar É cuidar do nosso corpo É cuidar da nossa mente É tentar se blindar O máximo possível Muitas das mesmas coisas A gente acredita Eu só não acredito Nesse ideal de perfeição Que você Não tá conseguindo chegar E tá surtando No meio do caminho Esse é um momento De reinvenção Esse é um momento Pra você olhar Pra dentro de você E entender Que você é falho Assim como Todos os outros homens são Então cara Aproveita esse momento Recicla seu conteúdo Olha toda a galera Que tecnicamente é do seu grupo Tá te xingando Você quer estar com essa galera Essas são as pessoas Das quais você quer agradar Esse é o grupo Com o qual você quer andar Que você quer se envolver Precisou você tropeçar Pra todo mundo Descer o pau em você Essas são as pessoas Das quais você quer estar do lado Na vida Aproveita essa chance Pra cuidar de você Pra repensar seu conteúdo Pra cuidar Da sua família Que você tá construindo E acima de tudo Cara Pra buscar uma terapia Buscar alguém Que possa te ajudar E que você não precise Enfrentar E achar todas as soluções Sozinhos Acima de tudo Cara Acima de tudo De tudo De tudo De tudo Para De tentar agradar Os outros E começa a pensar E tentar Se preservar E cuidar de você Porque você tá precisando Muito bicho Aproveitando que vocês Chegaram até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra vocês assistirem Um na minha esquerda E um na minha direita Caso vocês não sejam inscritos Aqui no canal Clica aqui pra se inscrever E é nóis Valeu